E a rola do outro lado, olha pro outro, e vai girando, girando, oh, oh, oh Olha pro lado, olha pro outro, e vai girando, girando, pensa comigo, oh Para a direita, pulando, 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 eu vou Para a esquerda, pulando, 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 eu vou E para a frente, eu vou E a rola do outro lado, olha pro outro, e vai girando, oh, oh, oh O meu amigo, o meu, oh, oh, oh O meu amigo, o meu, oh, oh, oh O meu amigo, o meu, oh, oh